Nessa palavra hoje, eu quero falar de amor. Amor, gratidão e parabenizar a Inspetoria Maria Auxiliadora pelo jubileu de 80 anos. Parabenizar as irmãs salesianas, a nossa irmã atual diretora do Colégio Auxiliadora Recife, Irmã Robelvânia, a nossa diretora geral, irmã Adriana e todas as irmãs que acolheu, que acolhe nossos corpos de funcionários, nossos alunos, nossos pais. Parabenizar a todos, nesse momento tão difícil de coronavírus, soube derramar o amor de Nossa Senhora. Parabéns, que Deus ilumine cada dia mais. Deus abençoe.